Fala galera, como que vocês estão? Hoje eu vou contar pra vocês como que você pode aprender inglês em apenas 3 meses Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus Tomoto Eu tô gravando esse vídeo aqui diretamente de Harvard, do meu dormitório aqui Tô na minha segunda semana aqui nos Estados Unidos E pra quem ainda não me conhece minha história, eu já falei sobre esse tema várias vezes Mas o pessoal sempre pergunta e gravei vários vídeos mostrando como eu Eu consegui aprender a falar inglês em apenas 3 meses, sem saber nada, sempre estudei em escola pública E consegui várias bolsas aqui nos Estados Unidos, no MIT, Harvard Recebi até uma proposta da NASA pra vir pra cá Então hoje eu vou focar um pouquinho mais em não como eu aprendi inglês Mas como, de uma maneira geral, as pessoas podem aprender inglês rapidamente De repente você demora um mês, três meses, seis meses Mas eu acho que essas dicas que eu comprei aqui pra você vão te ajudar a aprender isso muito mais rápido E a primeira dica que eu tenho pra você é Cara, você precisa superar a síndrome do inglês perfeito O que isso significa? Que a maioria de nós, a gente tem medo de falar inglês A gente acha que a gente vai estudar inglês por 3, 5, 10 anos numa escola de inglês E depois disso a gente vai ser influente Mas você sabia que tem gente que estuda inglês mais de 5 anos e mesmo assim não é influente em inglês? Pois é, eu acho que a gente tende, o ser humano tende Nós humanos, nós tendemos a acreditar que a gente realmente tem que falar e fazer um negócio só quando a gente tá muito bom E cara, não é assim A gente tem que praticar, faz parte do aprendizado Faz parte da gente entender que o pouquinho que a gente sabe a gente precisa falar Então a gente precisa perder esse medo Esse medo de tentar falar, esse medo de tentar aprender A gente precisa quebrar essa barreira na nossa vida Segunda dica, constância Eu consegui aprender a falar inglês muito rápido Mas é porque, era um momento específico da minha vida Em que se eu não aprendesse a falar inglês em 3 meses Se eu não passasse no TOEFL Que é a prova que você faz pra você ir pra uma universidade americana Pra comprovar que você realmente sabe inglês Eu ia perder essa oportunidade pra sempre E pra quem acompanha minha história Sabe que eu não tinha volta na minha vida Poxa, eu tinha largado tudo só pra tentar isso Então o que eu fiz? Eu estudei por 14, 15, 16 horas Todos os dias durante 3 meses Durante feriados, sábados, domingos Todos os dias Então, esse era o meu ritmo E era o ritmo que eu tinha que fazer Mas você tem que achar o seu ritmo E você tem que fazer isso constantemente E aí a gente começa a fazer algumas contas E a gente entende Se uma pessoa estuda inglês Apenas 1 hora por semana Em 1 mês ele estudou 4 horas Em 1 ano ele estudou 48 horas Certo? 48 horas era o tempo que eu estudei por 3 dias Entende? Então cada um tem o seu ritmo E você precisa achar o seu Eu consegui estudar 1 ano de inglês em 3 dias Usando essa minha técnica de estudar muito todos os dias Mas cada um tem o seu ritmo Mas cada um tem o seu ritmo E você precisa achar o seu O mais importante é Você precisa ser constante Não importa se é 1 hora Se é 2 Se é 10 horas Cada um tem uma necessidade Cada um tem uma urgência Acha a sua E não pare Beleza? Terceiro ponto Não se preocupe muito com a teoria Pelo amor de Deus A gente Não sei porque O brasileiro tem muito esse costume O americano Até na universidade é um pouquinho diferente A gente Parece que a gente só pode fazer algo Se a gente ler o livro inteiro De 300 páginas Cara, isso não é verdade Você precisa praticar muito mais Do que estudar a teoria E até te digo E professores de inglês Não fiquem bravos comigo Não foque tanto na gramática Foque muito mais na conversação E a gente Isso faz sentido Quando a gente pensa Como que a gente aprende inglês Quando a gente é criança Você aprende Quando você tem 2 anos de idade 1 ano e pouquinho de idade Você aprende lendo um livro? Com todas as regras gramaticais Do português? Ou será que você começa a tentar Começa a replicar O que as outras pessoas dizem Você começa a conversar E só depois Quando você tem mais do que 5 anos 6 Você começa a aprender realmente a gramática Então por que a gente tem que fazer diferente Quando a gente é adulto Em vez de fazer o que é mais fácil Primeiro E quebrar essa barreira Do medo E dar um pouquinho Para a gente Dessa confiança De que é possível Falar inglês Rapidamente Então foque muito mais Em tentar conversar Em tentar conhecer gente nova E aí a gente vai Para a próxima dica Conheça pessoas Do país que você quer ir Austrália Estados Unidos Países de língua inglesa Inglaterra Por exemplo Conheça pessoas Desses países Faça contato Com os gringos Poxa Hoje a gente tem internet E de repente Até dentro de jogos Você consegue conversar Com os americanos E treinar E praticar um pouquinho Desse seu inglês Eu acho que isso é imprescindível Porque eu mesmo Conheci vários brasileiros Que vieram comigo Para os Estados Unidos Vieram fazer um intercâmbio E meu Ficaram só em colônia Só rodeados de brasileiros E os caras passaram 6 meses 2 anos Até aqui dentro E não conseguiram aprender nada Voltaram para o Brasil Falando o mesmo nível De inglês Que eles tinham aqui Então faça amigos Americanos Australianos Faça amizades Com gringos Beleza? E a última dica E para mim É a mais importante Tome cuidado Tome cuidado com o seu Mindset Tome cuidado com a sua mente A sua mente Geralmente É o que mais faz você parar É o que mais faz você desistir Para quem ainda não sabe Eu já falei isso em alguns vídeos Mas a nossa mente Ela trabalha de uma maneira Para que a gente use o mínimo De esforço possível Ou seja A nossa mente sempre escolhe O caminho mais fácil Com menos trabalho Então entre fazer um trabalho Da escola Jogar videogame Jogar videogame Entre praticar um esporte Fazer futebol Fazer algo que a gente gosta Entre fazer algo Que é trabalhoso Ele sempre vai escolher Algo que dá mais prazer Algo mais fácil Entre dormir e estudar Dormir Então você tem que lutar Contra isso Você tem que ter o domínio Da sua própria mente Você tem que acreditar Que você pode Porque se você não acreditar Meu, posso falar Que por horas E outros professores Vão falar também Você não vai conseguir Porque o seu problema Tá aqui Então o primeiro passo E o mais importante de todos Acredite Você é capaz Pra quem conhece minha história Eu fui um cara pobre Estudei nas piores escolas Tipo, passei necessidade Quando eu era criança Eu fui aprender inglês Depois dos 20 anos de idade Porque até então Eu nunca tinha aprendido Meu colegial Meus 3 anos de colegial Foram só verbo to be Nem isso eu sabia direito E mesmo assim eu consegui Devido a algo Que eu coloquei na minha cabeça Eu vou passar nesse programa De intercâmbio Eu vou para os Estados Unidos E no fim acabei Indo para o MIT Para a Harvard Recebi propostas da NASA E de muitas outras faculdades Meu, então não desista Foque aí E acredite em você mesmo Beleza? Abraço galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Comenta aqui embaixo O que você achou O que mais Você quer aprender E o principal Compartilha esse vídeo Com a galera Deixe o seu joinha aqui Se inscreva no canal E vamos fazer Esse projeto Crescer pra caramba Beleza? Abraço galera A gente se vê no próximo Falou A gente se vê no próximo